Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de Geografia. Então, vocês peguem a postura de vocês de Geografia, abram lá na página 185. Vocês lembram que neste capítulo nós estamos vendo sobre a diversidade cultural no nosso país, de várias pessoas que vieram de fora de outros países para morar no Brasil e com eles eles trouxeram uma bagagem cultural enorme e rica para o Brasil. Então, vocês viram que nós conseguimos identificar a diversidade cultural de um país através da comida, da roupa, de dança, de música. Então, até mesmo da arquitetura a gente identifica uma cultura. Então, nós vamos fazer da página 185 a página 189. Então, a professora vai explicar as páginas para que vocês façam os exercícios, ok? Então, vamos lá. Na página 185 nós temos umas figuras que são arquiteturas, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar essas arquiteturas, né? Estruturas de casa. Que nem a primeira imagem, né? Nós temos uma estrutura de casa. Que estrutura é essa, né? É de uma arquitetura alemã. Então, vocês vão analisar e prestar bastante atenção na diferença, né? Vocês podem até ver. Por exemplo, as casas construídas no Brasil elas são diferentes de casas construídas em outros países, não é? E a gente até vê, por exemplo, a arquitetura japonesa. A gente vê bastante aqui, né? No Brasil, tem um bairro na Estrela de São Paulo que é bem marcante, assim, essa arquitetura japonesa. Então, assim, a gente identifica através desses fatores. Aquitetura, roupa, que nem a professora já disse, tá bom? Então, vocês vão explorar as características dessas arquiteturas, né? E a partir dessas legendas. Porque cada uma tem uma legendinha. Então, é só para vocês mesmos entenderem, a identificar essas arquiteturas, tá bom? Aí, partindo lá para a página 186, aqui nós temos, quem a professora falou, nós temos também, a gente identifica uma cultura através da alimentação. Aqui no Brasil, como que é a nossa alimentação? É muito comum arroz e feijão, não é? É o nosso prato. Então, assim, vocês vão, por exemplo, você gosta de comer arroz e feijão, você vai responder, tá? Então, ó, com as suas acompanhamentos, você gosta de comer em suas refeições. Então, aí tem vários acompanhamentos. Então, vocês vão assinar lá o que vocês gostam de comer, tá? Tá bem simples essa atividade, não tem segredo, tá bom? E lá, nós temos aqui, ó, nós temos um esquema. Por exemplo, cultura. Como é que nós identificamos a cultura? Através da arquitetura, artesanato, vestimento, comida e festas típicas, né? Então, vocês vão, ó, vão responder com o exercício 1 ou 2. Quais dos itens abaixo você pode identificar diferentes culturas? Então, vocês vão olhar e vão assim, ó, com base no tudo que nós já vimos, tá bom? Aí, no exercício 2, para vocês fazerem uma pesquisa. Por exemplo, ó, o país que venceu o último Campeonato Mundial de Futebol, qual foi? Pesquisam e respondam aqui, tá? Então, tá bem tranquilo também, hein? Aí, lá na página 189, 188, desculpa, tem o mapa do Brasil e tem o questionário. Então, você vai ler e responder. Por exemplo, ó, escreva o nome do estado em que você mora. Qual é o estado que nós moramos? São Paulo. Então, vocês vão lá no mapinha e vão pintar o estado de São Paulo, tá? Então, vocês vão ler e a pergunta é igual, identificar lá no mapinha, ok? E aqui, gente, na última página, no 189, tá assim, nossa, o maior tesouro. Então, o que a professora vai sugerir para vocês para fazer essa atividade? Tem coisas que nós temos, assim, com bastante apego, que a gente tem muito carinho. Um objeto, uma foto, um quadro, um brinquedo. Então, a professora quer que vocês escolham algum objeto que, assim, tem bastante valor efetivo para vocês ou que conta a história da família de vocês, a origem da família de vocês. Aí, vocês façam um vídeo, pode fazer um vídeo bem curtinho, de um minuto, por exemplo, né? Faz de conta que esse é o meu objeto. Então, eu vou fazer um vídeo falando por que eu gosto tanto, qual é o valor sentimental que esse objeto tem para mim, tá? Então, vocês façam um vídeo, postam lá no nosso grupo, que a professora também vai fazer um e vai postar lá no grupo, ok? Então, crianças, se surgirem dúvidas, pode me perguntar. Bons estudos e até a próxima aula!